Apenas relaxe e vejam os melhores memes do Bruno Henrique, o jogador mais... Um meme ambulante. Estou sempre contigo, és a minha nação, não importa o que seja... Rapaz, tá certo isso? Parece que não percebeu, que eu estou completamente em suas mãos, sua felicidade é sua opção. É sua opção, você joga sujo, sabe que você é o meu ponto fraco. Amar é tão sagrado para quem sabe amar. O Henrique, a nação está querendo saber aquela notícia muito importante que você tem para dar. Hum, ah sim, então vamos lá. Dá para pensar, o Flamengo é muito grande. O Flamengo tem diversas páginas de Instagram. Tivemos um pouco ali de... Perdemos o foco do jogo, mas não perdemos o foco da... Eu quero deixar uma palavra para todos nós aqui hoje. Esforça-te. Rapaz, ele está sem zap. Opa! Eu sempre que vi essa imagem, eu não via. Estou vendo aqui agora, porque você está me mostrando. Para que serve aqueles quarto árbitro lá atrás do gol? Para quê? Os caras estão de frente, eles falam e viram que não viu. Não viu como? Eles são ajudantes, pô. O Flamengo é muito grande. O Flamengo tem diversas páginas de Instagram. A gente tem que ter a cabeça no lugar, porque nós estamos em outro patamar. E eu aprendi uma coisa comigo, que não desisti nunca. Eu vim lá do baixo, não vai ser agora que eu estou, nesse momento de felicidade, que eu vou voltar para baixo de novo. Eu queria que você me dissesse o que você sente quando você vê a imagem. Essa imagem aqui. Cara, eu vou te falar a verdade, pelos meus filhos. Eu sempre que vi essa imagem, eu não via. Cuca Beludo de Santos, um abraço, tamo junto. A ele aí, o Puguetinho do Mengão. Michael. Melhores momentos, Bruno Henrique. Então a gente tem que ter a cabeça no lugar. Porque isso aqui, é o que eles queriam. Tumultuar o jogo, ficar fazendo gracinha. O Henrique saiu o tempo todo falando. Então a gente tem que ter a cabeça no lugar, porque nós estamos em outro patamar. Esforço. Fala galera, aqui quem fala é o Bruno Henrique. Para quem gosta de futebol, a minha parceira Aninha fez um site. Entra lá, confira sobre mais o trabalho do futebol. Você que curte jogar um futebol, vocês vão ver que é de qualidade. Valeu, um abraço aí todo mundo. Valeu Aninha, um abraço, um grande beijo. Tamo junto. Nós estamos em outro patamar. O entrosamento com o Gabigol segue intacto, né? É, mas esse passe que ele traz para fora e acha por dentro, não é novidade para ninguém. Ele consegue colocar a bola onde eu gosto e eu, caminho para o sol também, consigo me sobressair ali. Então a parceria, a gente vai de longa data. Obrigado. Depois que acaba nós dois, aproveita, enquanto ainda existe amor. Vem cá, me abraça, me veja, me ama. Me joga na tua cama, deixa vai dar. É isso, gente, é isso. Se quiser curtir, curtir, se quiser, morde as costas, morda-se. Oi, galera. O que eu tenho que falar mesmo? Vamos pular a parte que eu peço, aquele vinho do bom. A taça não merece tirar seu batom. Deixa comigo que pra isso eu tenho dor. Estou sempre contigo, és a minha nação, não importa o que seja. Cuca Beludo de Santos, um abraço, tamo junto. A ele aí, o foguetinho do Mengão. E como você se sente? Eu me sinto um em outro patamar. O que é isso? É voz, garganta. Opa. Galera, vamos nos prevenir contra o coronavírus. Lave bem as mãos, faça o álcool em gel e, se possível, fique em casa. Henrique falando. Muito bem, da nossa equipe. Sabemos que jogar aqui é muito difícil. E a gente não viu a dificuldade nenhuma. Que você se sente? Ei, 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 ei. Velocidade, eu sou a velocidade Por mais que ele seja um jogador engraçado Ele é um jogador incrível Todo mundo sabe da capacidade dele Do que ele passou Ele merece demais essa volta por cima dele Como ele disse Sempre que ele via a imagem ele não via Porque eu acho que a maioria das pessoas Entenderam o porquê ele disse isso Porque tipo assim Quando a imagem aparecia pra ele Pra ele olhar, ele não queria ver Acho que foi isso que ele quis dizer Então por quê? Porque foi uma imagem muito forte Filhos e família vejam essa imagem Que realmente foi muito forte Ele superou isso, tá de volta Vai dar muitas alegrias pra nação O Flamengo tem muito o que renovar com ele Já estão falando que ele vai para o Grêmio Eu não quero que ele saia do Flamengo Eu quero que ele se aposente no Flamengo Ele é muito Flamengo E ele merece tudo de bom na carreira dele O próximo vídeo que eu vou postar vai ser A superação de Bruno Henrique Vou colocar um pequeno trecho Aqui adiante nesse vídeo Pra vocês esperar E se vocês gostaram do vídeo Deixa eu... Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like, comenta Que logo menos eu vou estar apostando A superação do Bruno Henrique Que era ali, né De 12 meses No máximo Cerca de um ano De recuperação pro Bruno Henrique Mas é uma situação Meio complicada, né Mauro? Porque o Bruno Henrique Ele é um jogador Que depende muito do estudo Ele é um jogador De pura explosão Velocidade Eu mesmo conversei com meu irmão Que é referência em ortopedia esportiva Hoje no Brasil E ele disse É muito complicado ele voltar A 100% da sua Que ele volte no seu auge Mas não vai ser Mas aquele jogador Eu acho que esse vai ser o futuro dele Acho pouco provável Normalmente que ele consiga Ter uma condição De atuar em velocidade Com todas aquelas arrancadas Como ele sempre fez Né?